beleza beleza pessoal sou a dação do canal dação dicas hoje vou trazer uma dicas aí de jogos que vai aparecer aqui no canal este ano até 2019 e um deles eu botei aqui em destaque aqui e vamos conferir aí valeu confira aí o primeiro deles aí é trailer né jogo de trem simulador de trem ok o jogo está sendo lançado em 2018 nesse mês de julho o site onde vou comprar esse jogo está na descrição desse vídeo aí ok pessoal é isso confira aí belo jogo um canal fazemos vários jogos de lançamentos de jogos também né e simulação número outro que até essa então tem que trazer esse de trem aí toque também isso aí o próximo jogo é um jogaço havendo ele aí se jogaça aí o que o que eu estou a jogar eu joguei no ps3 e não cheguei zerar e não tempo não tinha canal mas é um É um jogo que eu sempre admirei desde quando o jogo foi lançado. Só que eu não tive condições de comprá-lo. E depois eu tive ele ano passado, no Sudotei Canal. Eu tive esse jogo e tive o prazer enorme de jogá-lo. No qual eu revivi na pele aí do John Nick, né? Se eu falei alguma coisa errada, deixe nos comentários. Muita coisa boa que está vindo por aí, pessoal. Jogaço. Nós somos irmãs. Às vezes, irmãs fazem erros. Você nunca mudará. Eu sei isso. Todos vocês veneram savagery. E você vai morrer, savagely. Sai daqui! Fique forte! Fique comigo! Você tem que amarrar com o fogo. Jogão! Red Dead Division 2 Em Outubro, 26 de Outubro aí, ó. Ok? E vem o próximo jogo aí, né? Que não pode faltar aqui no canal. Ele... FIFA 18, pessoal. FIFA 19 Desculpe, FIFA 19 É preciso determinação e vontade de vencer. Esse jogo não pode faltar aqui no canal. Mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és um campeão. Um grande jogo aí. Saiu o Neymar. Bapê. Um grande jogo aí. E o próximo, também vai sair aqui. Esse sai dia 28 de setembro de 2018. E o próximo, é o PES 2019. Também vai aparecer aqui no canal. Ok, pessoal? Tem um vídeo forte. Tem um vídeo de hoje. Parece que está muito bom. Apesar que o PES, para mim... O último PES, para mim... Jogável, foi o 2013. no qual brinquei muitos desafios e agora para mim me desculpe pés mas só pipa mas porque eu tenho que trazer obviamente esse sai antes do fifa né em agosto eu creio e o próximo jogo 28 de agosto estou dizendo aí ó e o próximo jogo já tive ele aqui no canal no qual eu joguei e fiz uma série que me rendeu muitos desafios e com certeza vou ter esse jogo aqui no canal é o fosa fosa horizon 4 e aí aqui isso é grave A CIDADE NO BRASIL 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 E O PROXIMO JOGO É um jogo que eu não joguei as séries anteriores as duas últimas Mas essa vai ter aqui no canal, com certeza É o Battlefield V Jogar-se 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 Impressionante esse jogo Jogar-se 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 Caraca! 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 Olá, amigo! Bate é fiel! 5 Então é isso ai pessoal! Esse foi um resumo do que eu vou trazer aqui para o canal E com isso eu quero que vocês se inscrevam Deixem seu like e peçam também O jogo que você quer ver aqui no canal Então é isso ai! Valeu e fui! Tchau!